Se você fosse um peixe e, ao contrário do rio, andasse contra as águas e, nesse desafio, saísse direitinho no riacho do navio, que sertão do Pajéu você ia encontrar? Era um sertão sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, Gonzagão? O sertão mudou, gente! Virou semiárido! Bem-vindo ao curso de sertões contemporâneos e vamos entender como é que o sertão mudou tanto a ponto de hoje a gente está fazendo uma aula virtual. Nosso curso de extensão começa agora, nossa segunda aula sobre modernização dos sertões. E hoje a gente vai falar de um processo de modernização atrator e sobre a outra coisa aqui na minha cabeça, a globalização que está caindo sobre nós e fazendo a gente entrar aí nessa conexão tão difícil nossa internet, né? Vai entender por quê. Ai, para a gente falar de sertão contemporâneo, a gente precisa entender a mudança e a transformação sociais, políticas, econômicas que começam lá no iniciozinho do século XX. É, a modernização aqui vai chegar bem lentinha, mas ela começa no final dos anos 30 com a ideia do regionalismo. As nossas elites solidas, as elites do Nordeste, foram criando aí o discurso da seca e de combate à seca para poder se reorganizar e ocupar o seu lugar na direção do país. E aí, lembra que a gente falou na aula passada sobre diáspora sertaneja? Então, o rádio e a integração do sertão vai ser fundamental e o Gonzagão aí do nosso Riacho do Pajeú vai contribuir bastante na reconfiguração dos nossos mapas e imaginários sobre os sertões. Mas vamos lá, que esse mapa mudou, mas em 1940 ele ainda fazia parte da região Nordeste, quando ela vai ser denominada assim, a questão Nordeste, ela emerge como um discurso dos currais eleitorais. Tem um livrinho aqui, ó, o Vitor Nunes Leal escreve bastante sobre isso, faz escrever sobre coronelismo, inchado e voto, de como as nossas elites agrárias e falidas lá do gado vão começar a ocupar as prefeituras e fazer delas os seus novos currais. E aí, vamos construindo a política de combate, olha só, grava bem se não, mas políticas de combate à seca no Nordeste. Vai criar a Chesp em 1945, depois o Banco do Nordeste em 1952 e a Sudene em 1959. Mas para você ter ideia de como o mapa mudou, a Bahia nessa época não fazia parte da região Nordeste não, era da região Leste. Esse mapa só vai ser reorganizado e reestruturado em 1969, já no processo da ditadura militar. Que diacho é isso? É que na ditadura militar eles designaram a região Nordeste, reconstruíram o mapa e a gente virou o território das prioridades inéditas. Que prioridades eram essas? O avanço da energia elétrica com a construção das grandes barragens no Rio São Francisco. A 40 quilômetros de Juazeiro, Bahia, as águas do Rio São Francisco são desviadas e 12 comportas da usina de Sobradinho se abrem. O vice-presidente da República, Adalberto Pereira dos Santos, o ministro das Minas e Energia, XGAC UEC e outras autoridades ouvem exposição do presidente da Eletrobras, Antônio Carlos Magalhães, sobre o projeto de Sobradinho. Vamos ter aí o processo de mecanização da agricultura, chega a modernização do campo, a chamada Revolução Verde. E o nosso tratou está ali para falar de como vão chegar o maquinário pesado e novas fronteiras agrícolas. Agora o sertão, que antes lá de Peruvaes do Caminho era onde a colonização não tinha chegado, agora é onde a modernidade chega, trazendo essas prioridades. Mas você acha que essas prioridades beneficiaram a população? Tem vários livros que escrevem sobre esse processo modernizatório, como uma invenção do Sudeste, para se apropriar também das nossas terras. Eu gosto muito desse livro aqui, da Inayá Maria Moreira de Carvalho, fala sobre o Nordeste e o regime autoritário, e ela vai dizer que esse momento foi crucial para aumentar os conflitos do cão. E é nessa época que surge o conceito de semiárido. Deu um tchutchu aí, né? Estava achando que o semiárido foi construído pelos movimentos sociais? A primeira alusão ao termo vem como um projeto da ditadura, no que se chamava na época ainda como um esboçozinho da Embrapa, que depois vai virar Embrapa semiárido. Ela surge pensando em tecnologias agrícolas que possam conviver com a seca, mas para atender a princípio o agronegócio. Aos poucos, os conflitos que foram se intensificando nesse momento é que os movimentos sociais que vão surgir nessa época vão se apropriando e construindo aí um novo conceito, uma nova ideia, que é a ideia de semiárido, como convivência com a seca e não mais combate. Essa mudança vai ser crucial, mas a gente vai falando um pouquinho dela. Mas como é que eu sei de tudo isso? Lendo os livros. E você, já sabia disso? Sabe qual é a sua identidade? Como é que você chega nesse território? Eu descobri fazendo essa pergunta. Quando eu estava no mestrado, um professor mandou a gente olhar direitinho nossa carteira de identidade e procurar nossas origens. Qual é a nossa história? Como os nossos avós chegaram aqui? Eu dou um susto, porque eu não sabia da minha história, da minha raiz. Eu sabia que eu era sertaneja, que eu tinha nascido em uma comunidade agrícola, mas não sabia que a minha família tinha participado desse processo de modernização do campo. E da pior forma possível. Os meus avós viveram a vida inteira numas terrazinhas, uns minifúndios, a roça, como a gente viu na primeira aula, meio que abandonado lá, uns brejos de arroz. Mas com o processo de modernização do campo, a ditadura criou uma nova lei de terras. E essa lei de terras dizia que quem estivesse morando ali por um bom tempo era o proprietário, quem conseguisse provar. Então os fazendeiros e os filhos dos fazendeiros descobriram que era uma forma de se apossar de grandes volumes de terra. Então tiravam os poceiros, no caso, os meus avós, eles tiveram que sair ou o trator passava por cima das nossas casas e essas famílias sem terra vão ocupando aí os pequenos povoados e criando os núcleos urbanos. Mas tudo isso vai acontecer numa velocidade muito grande. A partir dos anos 80, esse processo se intensifica. E aí a gente vai saindo da ditadura, já entrando no processo de redemocratização e descobrindo esse semiárido cheio de conflitos, cheio de tensões. As tensões por terra ficam muito fortes, as tensões por água e os territórios da prioridade inédita da ditadura vão construir grandes barragens, mas também criar movimentos coletivos, como o MAB, Movimento dos Afetados por Barragem, em contra-resposta. Aí vem o nome da tal da dialética. Professor, o que é isso? Se ficar nesses conceitos difíceis, eu não vou fazer parte, não. Mas então vamos lá. A dialética é um conceito filosófico, vem de Hegel, que vai dizer assim, a gente tem uma tese, uma ideia, uma antíntese, ou seja, algo que confronta aquela ideia, e daquilo ali vai sair uma síntese. Caso de Nordeste, o que é que acontece? A gente vai ter um primeiro semiárido como uma prioridade inédita da ditadura. Nossa, ele não é mais só o sertãozão, o desertão. Ele agora vai ser ocupado. Mas essa ocupação, ela vai gerar conflito. É a resposta de uma lenta sociedade civil que vai se constituindo nesse território, principalmente a partir das lutas campesinas, para enfrentar essa modernização autoritária. Como é que isso acontece? Tem uma coisa importante. Na primeira aula eu falei que a igreja foi um agente cultural significativo para os mais de 300, 400 anos de dominação secular. Mas a igreja, nos anos 70, principalmente no Brasil e no interior do Nordeste, ela passa por uma transformação com a teologia da libertação, que é uma filosofia religiosa que vai dizer que a opção da igreja deveria ser os pobres. Ela surge meio que em resposta à ideia do comunismo, que dizia que o povo devia ser ateu. Então, essa opção do Jesus, que adota ou que é pobre vai chegar no semiárido com toda a força. Primeiro porque cria os leigos, dá poder para aquele sertanejo, analfabeto, ou que lê um pouquinho, mas também cria a ideia de coletivo, cria uma mística, e aí vão sendo embriões de lutas, de associações comunitárias, de sindicatos, de trabalhadores rurais e ao longo de décadas, junto com a redemocratização do país para a criação da Constituição de 88, vão afirmando esse interior da região Nordeste como um lugar prioritário de convivência com a seca e não mais de combate. Essa disputa é que está no nosso foco da aula de hoje. Nossa, muita coisa, né? Está com fôlego ainda? Vamos entrar, então, no conceito de semiárido. Semiárido. Tem vários conceitos para ele, mas eu vou trabalhar com a ideia de que semiárido, ele é metade árido, ele não é todo. O nosso semiárido é um dos semiáridos mais chuvosos do planeta, você sabia disso? Tem semiárido no mundo inteiro, na Austrália, nos Estados Unidos, até na Europa, boa parte da Espanha é semiárido, na África, mas aqui, esse conceito geoclimático, ele vai se mudando de acordo com as mudanças políticas. Com a política, o conceito de semiárido mais próximo do que a gente tem hoje vai sair lá da Constituição de 88, mas ele vai sendo modificado regularmente por leis complementares. Por que isso é importante? Porque quando o município entra no mapa do semiárido, ele recebe verbas específicas para convivência ou combate com a seca, dependendo do que você acredita. Mas como identitário, a gente está também no semiárido não apenas o mais chuvoso, mas o mais populoso do planeta. A gente compõe nove estados, todos os estados do Nordeste mais Minas Gerais, mas a gente tem também 22 milhões de habitantes, mais ou menos 12% da população do país. Mas, ao mesmo tempo, ostentamos os tristes dados dos piores índices de concentração de terra, de educação e pobreza do país. Outro dado muito interessante sobre esse semiárido, para a gente entender direitinho com quem a gente está falando, é que mais de 60% da população do semiárido tem menos de 25 anos, ou seja, o sertão, sempre ligado ao velho, ao passado, ao atrasado, é jovem, gente. É jovem a mulher, 58% também são de mulheres, mas essas mulheres e esses jovens pouco apareceram ao longo das décadas na nossa literatura, no cinema, nas artes de uma maneira geral. E é só agora que esse povo está reorganizando e reconstruindo a história, fruto ainda das lutas dos movimentos sociais. Viva a Marcha das Margaridas, as grandes Margaridas, as Margaridas Alves, as Margaridas da Silva. Mas essa história vai sendo contada também através das nossas rádios, que chegam aí nos anos 80, nos anos 90, com a história da televisão. Muita novela vai ter o sertão como marco. Lembrem aí, Roque Santeiro, Jerônimo, e quantas novelas outras, o Cordel agora tentando atualizar, o Cordel do Fogo Encantado. Mas muita, 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 muita coisa sendo construída ainda com base desse sertão velho, como se a gente tivesse no passado. Ou quando atualiza, o que é que muda? Mexe o que nos discursos, hein, Gigi? Gigi depois deve trazer aí alguma novidade sobre isso. Por exemplo, esse clássico aqui, que eu adoro, ou essa terra de Antônio Torres, ele conta a história de jovens no sertão. Mas o que é que acontece com esse jovem que vem lá da capital de volta para esse sertão? É possível viver aqui, a juventude? Você, como jovem, se identifica com esse território? Se identifica como sertanejo, como semiaridense? Quem somos nós com a nossa identidade? Faz como eu, se pergunta, tenta entender como é que sua família chegou até aqui, como é que seus ancestrais ocuparam, mas principalmente como é que você quer ocupar esse território e quer fazer de novo. A globalização, ela chegou. Ela está aqui sobre nossas cabeças. Ela chega através das tecnologias, das estradas que foram abertas na ditadura, das torres de telecomunicações que também foram implantadas durante o processo de tecnologia, mas vão construir no nosso território um modelo de globalização que é, digamos assim, mais lento ou uma globalização que eu vou chamar de periférica. Nós não estamos no centro da economia, ainda que a gente tenha um monte de riqueza, essa globalização ela chega aqui querendo formar nova onda de mercados consumidores e não novas ondas de direitos e cidadania. São os movimentos sociais que vão construindo isso ao longo de muitas décadas, mas ainda tem muita luta por fazer. A gente vai entender isso na próxima aula que a gente vai falar das transformações nos anos 2000, o que a gente chama dos sertões da era Lula. É muita mudança em pouco tempo, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Será que o boi morreu? É outra pergunta que fica aí. Mário de Andrade, Mário de Andrade é uma figura que eu sou apaixonada, mas em Macunaíma, quando ele cria os poemas lá na década de 1920 sobre a modernidade, ele cria Macunaíma, o texto clássico da modernização do Brasil, do projeto modernizatório, o boi morre, o boi de Macunaíma morre. Será que os bois morreram? Foram devorados pelos urubus? Os sertões estão aí para contradizer tudo isso. Nos sertões mas é muita mistura, muito hibridismo, é muita transmutação, mas aí mesclando velho com o novo. Então vamos lá aproveitar que esse sertão é jovem e construir novos territórios, novos semiáridos. A aula de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até daqui a pouco. Tarde, moça, passe. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco. Uou! Todo tempo quanto houver. Hoje tô aqui, ó, cuidando da horta. É, eu sou a personal stylist de Gigi Cangaceira, personal stylist da professora aí que tá dando o curso pra vocês. Tô dando um jeito aqui na horta dela. Ela só quer saber de ficar lá nas internets. Mora na roça e vive nas internets e a internet ruim da gota. Ó, tô aqui cuidando da horta e dizendo, ó, é que pra ela lembrar que uma coisa que meu amigo Raumi me ensinou, sanfoneiro, que, ó, os ritmos do cano de trabalho é o ritmo da música do sertão de antigamente, ó. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho. Mas, Raumi tava discutindo aqui com ele, ó, as armas do sertanejo hoje, se eu não repare não. É meu facão e meu celular. Tava aqui conversando com ele hoje, tô arretada com ele porque ele é um companheiro bom, sabe? Um cabra-homem mesmo. Eu gosto muito dele. Mas ele não quer tocar uma pisadinha pra mim. Eu tô explicando pra ele que o ritmo mudaram. Tudo bem, é uma hortinha assim, dá pra fazer, mas uma roça grande de mandioca, a gente tem outros ritmos. Peraí que eu vou mostrar. Paraí que eu vou lhe mostrar como é os novos ritmos da pisadinha. Bota aí. Aqui o que eu tava falando, a hortinha da professora a gente fazia numa hora, porque o ritmo do sertão na modernidade é o do tratorzinho. Eu sei que o que a professora tava falando lá é do trator grande que saiu acabando com tudo, arregaçando tudo. mas a gente gosta da modernidade. E aí, Raumi, o que eu tava te explicando é que agora não dá mais pra ser as musiquinhas no ritmo da inchada porque nós estamos aqui no ritmo do novo trator. É acelerado e mexe. E aí, olha a pisadinha ali da moto. O caba já acordou. O caba já acordou. Toca o que o povo gosta, homem. Me alegra aí a vida. Toca aí alguma coisa já que tu não sabe tocar pisadinha. Eu acho que é porque tu não quer ser igual o Valte Vaqueiro. Viu? Toma vergonha aí. Aprenda a ser famoso. Curte lá no canal da professora, viu? Dá um troféu. É, troféu não. Um joinha, né? Dá um like. Bota aí. Apaga aí, menina. Para de me filmar que eu não gosto de desculamação, não. Vai, 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 vai.